Olá, esse é o canal Clique Esportes, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para acompanhar todas as notícias das Olimpíadas. Também deixei um link na descrição para você assistir aos Jogos Olímpicos através do Band Sports. Fernando Schäfer faz o oitavo tempo e está na final nos 200 metros livre, prova que Gustavo Borges fez história. Brasileiro ficou em terceiro em sua semifinal e disputará um lugar no pódio em disputa onde ídolo brasileiro ficou com a prata nos Jogos de Atlanta. 1996, Schäfer liderou boa parte da primeira semifinal, mas foi superado pelo atleta russo Martin Maliutin e por David Popovici, da Romênia, na batida. Com 1 minuto e 45 segundos e 71, o brasileiro fez um tempo pior do que na eliminatória, quando venceu sua bateria com 1 minuto e 45 segundos e 5. A marca, por sua vez, foi suficiente para garantir ao gaúcho sua primeira final olímpica. O britânico Duncan Scott classificou-se com o melhor tempo, 1 minuto e 44 segundos e 60. Decisão acontece segunda-feira, às 22 horas e 43, de Brasília, e você acompanha tudo através dos canais Globo, Sport TV e Band Esportes.